Uma raça guerreira, do planeta cores pro planeta terra Nós não somos selvagens, nós só nascemos pra lutar na guerra Eu sou o que cê não vale nada, pra quem pensa muito resolvo no tapa O vermelho não quer dizer amor, o vermelho ele quer dizer raio Então se vai, sempre é caçado, pro gax quero que está no meu braço Eu te derrotei no meu sonho, mas preciso vencer acordado Pois não importa quanto acesse se eu cair a derrotar Eles precisam de mim, dos meus quatro braços Eu realizei, calculo o H